Legenda Adriana Zanotto O primeiríssimo grande prêmio válido pelo Campeonato Mundial foi disputado aqui em Silverstone em 1950 com Giuseppe Farina no alto do pódio e o domínio da Alfa Romeo. Ele venceria aquele campeonato com uma pontuação total ao final da temporada de 30 pontos. Como os tempos mudam! Vamos ver quem chega ao topo do pódio hoje. Os 5.8 quilômetros do circuito de Silverstone na Grã-Bretanha é solo sagrado para os fãs fiéis da Fórmula 1. Temos 18 curvas ao redor desta antiga base aérea da Segunda Guerra Mundial e algumas boas oportunidades de ultrapassagem no final das zonas de DRS nas retas Wellington e Hangar. Gostaria de dar as boas-vindas ao Anthony Davidson que está ao meu lado hoje aqui na cabine. Vamos falar sobre a Mercedes. Eles tiveram um abandono de prova nas últimas 5 corridas. Na sua opinião, o que esses números dizem sobre a confiabilidade do carro? São bons números com certeza, o que mostra não apenas que eles podem confiar na parte mecânica, como também podem confiar nos pilotos. E estes são dois aspectos que você precisa ter para ir bem na temporada. Muito bem! Depois de um treino de classificação empolgante ontem, veremos como os carros vão se alinhar. Oliveira se alinha na pole. Lewis Hamilton está ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Pérez, Ricardo, Max Verstappen e Hulkenberg, Leclerc, Gasly, Ocon e Fernando Alonso. Van Dorn, Sainz, Brendan Hartley e Eriksson, Sirotkin, Magnussen, Roman Grosjean e Sebastian Vettel. Raikkonen e Lance Stroll completa o grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. A equipe está correndo em casa. Todos esperam que você a impressione hoje. A equipe está correndo em casa. Todos esperam que você a impressione hoje. A equipe está correndo em casa. 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 Música Ótimo trabalho, esta é a nova volta, mais rápida da corrida Música 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 Tem combustível para cerca de 5 voltas. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Algumas informações sobre o Vandor. Está fora da corrida. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Certo, devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduz o ritmo. Ative o ritmo. Abertura Abertura Aproximando-se do carro de segurança, você é o líder. Então, não ultrapasse. Fique atrás do carro de segurança. O carro de segurança está esperando o líder. Você pode ultrapassar. Utrapasse o carro de segurança. Temos em torno de 4 voltas de combustível. Certo, o carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. Temos em torno de 3, não deixe de respeitar a diferença de tempo até que o carro de segurança chegue nos boxes. Ok, o incidente foi resolvido. Vamos focar na velocidade da polícia. Logo, precisamos bater o nível. Certo, o carro de segurança vai entrar nos boxes. Certo, o carro de segurança vai entrar nos boxes. Ele está com pneus médios gastos. Fim da estratégia de pitstops. Leve esses pneus até o fim agora. Volta duas voltas. A próxima passagem será a sua volta final. Esta é a sua última volta. Última volta da corrida. Restam duas voltas de combustível. Algumas informações sobre o Projan parece que o problema é sério. O carro está saindo da pista. 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 E a Mercedes conseguiu uma grande vitória hoje. Então, Anthony Davidson, como ele se diz... Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. E aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fica no topo hoje. E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Para você, quem foi o piloto do dia? Vou votar no Lance Strow. Uma corrida de qualidade de ponta a ponta. Pode se orgulhar. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Depois de toda a empolgação, acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida.